Música Boa noite público de casa Hoje a nossa super estreia Do nosso super mega ultra power Cavaré Neural Estaremos hoje galera Com uma dupla que está estourada Em todas as rádios do país Eu vou chamar eles Vem pra cá Substância Branca e Axoninho Chega pra cá pessoal Eu sou tão fã deles Ai, vou ver Gente, conta pra mim Você que está feliz Ah, então eu estava ótimo É a hora que eu fui pegar o negócio De dentro da privada Subi em cima da árvore Caiu o pau do gato Que passou, morreu o mar da piba O que ele falou Gente, eu não entendi nada Mas vamos fingir que entendemos Eu, eu E você, conta pra gente Eu, aqui Ai, coração Ela está tão feliz Ele está tão feliz, gente Que emoção Agora Vocês vão cantar a música De sucesso de vocês Vamos ouvir então, pessoal É sucesso Presta-me com o nosso negócio Obrigado A CIDADE NO BRASIL Que chamada da tristeza Sua mesa de vela Ele é na baiana E o marco Pega a pulseira E cai na privada Gente, vocês passaram no horário Eles não sabem o que é horário, pessoal Mas agora a gente vai Para o nosso super jogo de estreia Vamos buscar aqui uma mesa Olha, eu vou explicar para você Oi, amor Você gosta? Ela adora jogos Olha Olha, pessoal Vou explicar para vocês aí de casa Como vai funcionar o nosso super game Eles vão ter que nomear os objetos E falar para mim A sua apresentadora predileta Vamos lá, então, pessoal Vamos lá Qual é o nome disso daqui? Esse Ajuda Ajuda Qual é o nome? Ajuda ela Ajuda ela Esse é o cachorro Saiu do bairro Pileu Passou do lado de lá Toda ponte Do dia Foi lá Tudo castigo Sim, sim Sim, sim Isso é uma bola? Não Não É, eu vejo que não é O que é, então? Esse Esse Lixe Isso, isso E aí Como chama? É É Acharanha Que chove Embaixo Que deu pra toro Sim Sim Esse Fala o nome Fala o nome pra mim É Adsoninho Ai, gente Vamos para o próximo Vamos para o próximo Qual é o nome desse objeto Tá fácil? Vamos lá Fácil Fácil? Eu vou 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 Falar pra você Porque por causa da multilha Que pisou em cima Do A Do Que tava do lado Da parede Que não tinha Duro Não Eu não tô entendendo Você tá entendendo Não, por quê? Porque esse 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 Não Esse 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 Cheque Isso Isso Caderno Vamos Ela entendeu Ela entendeu Mas assim Vamos encerrar esse game Não deu muito certo Mas semana que vem Voltamos novamente com o jogo Gente, vamos encerrar o nosso programa agora Gostaria de agradecer Muito a audiência de todos vocês Meus auditórios Preferidos Eu amo Eu amo Eu amo Cadê a banca aí? A outra Coloca a música aí pra gente Vamos dar uma super festa Semana que vem tem mais Semana que vem tem mais Atenção ao top de 5 segundos Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, Neuronzinha? Tamo aqui nesse dia Mais uma emoção Pra poder começar Nosso trabalho aqui De olhar esses vídeos Os melhores Ou melhor Os piores Neuroclipes Que nós podemos encontrar Roda aí pra mim Ô, continho Roda aí Vamos analisar Para, pelo amor de Deus Para 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 O que leva uma vez Vou fazer um vídeo desse Nessa imagem eu não vejo Nada Não vejo nada Não faz sentido Trabalhar com uma pomba Deitado desse jeito Aparecendo uma pomba Mas esse não é o objetivo De hoje no nosso canal No nosso canal Nós vamos falar hoje Sobre um problema de fala Um problema de vozes É isso que nós temos Que enxergar aqui Vem comigo Roda aí pra mim Passa aqui Passa Olha a posição Olha a posição Olha a posição Faz um movimento aí O que que está acontecendo aqui É impossível que a pessoa faça isso Olha aqui Essas pessoas têm uma lesão Na área de vernique Elas ficam numa movimentação E uma alegria Que não faz sentido Sorri aí Sorri aí É só sorriso Porque é só alegria E não tem nada a ver Ele está acariciando O raio da pomba aqui É uma lesão típica Da área de vernique Roda pra gente ver Tem muita coisa nesse vídeo É a posição Pelo amor de Deus Para Para Repete aqui comigo Cucuru Cucu Lesão Onde? Onde? Área de brocar Meu irmão Área de brocar Tô te falando Meu Não é possível A pessoa quer falar O negócio não sai Ela fica numa repetição Cucuru Cucu Passa aí Passa aí O cucuru O cucu de novo Vamos? Olha Olha pra mim Troca Olha eles pra esses Vamos parar Tá bom por hoje Vamos voltar semana que vem Vendo o que mais tem de ruim É esse holy glasses Meninos e meninas Hoje no canal de eu não somos Estamos aí pra mais uma videoaula Comigo Professor Balbuciano Júlio E hoje eu vou dar uma explicação Bem rapidinho pra vocês Do que foi relatado Do que foi tratado Durante todo este vídeo aí De vocês Que vocês curtiram, né? Hein? Bom, gente O que foi tratado Do vídeo de hoje Correspondem As áreas As áreas Me vê um pouquinho De lula aqui Eita Correspondem As áreas As áreas Do cérebro Responsáveis pela nossa Comunicação Tanto ela Visual Gestual Tanto ela Gestual, né? Gestual Conto Na sonoridade Da fala Da fala Propriamente Dita São responsáveis Pela fala Propriamente Dita Estas duas áreas Do cérebro Que geralmente Se apresentam Em espelho Espelho, né? Geralmente Que é o da vida Porque pode ter Variações Aratôcas Aratôcas Disseu Mas Que não estão Contando a doença Disse Mas Falamos primeiro De Aratôcas Aratôcas É aquela Responsável Como diz Aratôcas Pela fala Propriamente Dita A vocalização Propriamente Dita A emissão Das palavras Propriamente Dita Aratôcas Aratôcas Responsável Pela compreensão Da fala Ela compreende A vocalização Propriamente Dita Corresponde A fala Propriamente Dita Para a outra Hemisfera Acompanha O que é Dita Aqui já Vemos A hemisfera Direita Correta Temos As duas Várias Responsáveis Pela parte Gestual Da fala Que temos Onde temos A área Homóloga Abrocar A área Homóloga Abrocar Que é Responsável Pela fala Dão Verbal Verbal Aquela fala Gestual Onde já Foi dita A fala Onde a gente Não utiliza A vocalização Propriamente Dita E temos Por fim A área Comóloga Verric Que ela é Responsável Pela Compreensão Da fala Na verdade Vou dar Exemplo Para vocês Vem A área Comóloga Verric Ela é Responsável Quando alguém Dá um Tchauzinho Sem dizer Nada Você sabe Que aquela Pessoa Está lhe dando Tchau Espero ter Ficado Bem claro Ter gostado Da aula Um beijo Um abraço Professor Balducciano Jura Até a próxima Tchau